Meu nome é Jussara Tinhação, eu sou pastora há 4 anos da igreja. Eu fui macumbeira, mas hoje não faço mais essas coisas. Acertei Jesus lá em casa. Jesus tem 47 anos, pessoa linda. Mas agora eu estou aqui com um programa maravilhoso que vamos mostrar pra vocês como as pessoas podem ser curadas. E só uma pessoa pra nos ajudar que vai falar e explicar a temática do nosso programa de hoje. Vamos aplaudir a nossa psicóloga, Priscila. Pode entrar, Priscila. Psicóloga do nosso programa. Tudo bem, Priscila? Antes de mais nada, na fé dos senhores, estamos aqui hoje. Estamos aqui para louvar, louvar o senhor. O senhor, qual é o nome do senhor mesmo? Senhor, o senhor Rogério, o senhor Rogério está aqui com a gente. Ô, senhor Marcelo, fica quietinho. Eu vim só dar a programação, antes de mais nada. Estamos com a catedral ali, na Dom Helder Câmara. E nós queremos realmente convidar vocês para a sessão de descarrego. Quem tiver com problema, problema espiritual, problema carnal, problema animal, é só ali com a gente, ali, na sessão de descarrego, leva uma rosa vermelha, se não resolver, bota na encruzilhada, você já melhora. Você recebe sua fombagia, a gente recebe com muito carinho sua mão. Então, eu queria avisar para vocês, também, quem quiser vir na sessão, a sessão, traga o seu carro em duas semanas. Está muito lindo, a gente tem um consórcio com car system, car system, é maravilhoso, né? Seu carro tem alarme, tem seguro, tem tudo. É só ir vir na nossa igreja, aqui com a gente. Se você também é uma pessoa que está sozinha, está sofrendo, está destruída, sua família morreu, foda-se. Você é igreja, não é psicólogo, né? O que a gente quer é estar com vocês, né? Não é isso? Não é isso? E você é quem? Acho que sim. Alguma coisa de engança que eu falei, não lembro. Jussara de engança, Jussara maravilhosa, roupa linda, um corpo maravilhoso, um corpo trabalhado, pelo olho ungido. Parabéns. Parabéns. E qual é o caso de hoje específico do programa? O que você vai falar? Qual é o caso? O que vai acontecer hoje com a gente? Primeiro eu vou assistir, depois eu vou dormir lá. Você vai ficar lá dentro? Vou ficar lá dentro. Vamos aplaudir então a nossa psicóloga maravilhosa, Priscila. Ela vai ficar assistindo. Não é psicóloga, hoje eu sou o primeiro. Parece mais a presidente Dilma no dia do surteiro da... Vamos trazer a mãe, mamãe sofredora, mamãe que teve duas filhas, que se trouxe uma filha e está apavorada. Vamos conhecer a história de Jandira. Pode entrar, Jandira. Vem pra cá, a mãe, a mãe que está dentro com a sua filha. O que essa criança bebe? Olha, essa menina, eu vou te dizer uma coisa. Eu sempre fui alcoólatra, entendeu? Eu tive essa menina, ela segue os... Olha, eu vou te dizer uma coisa. Já falou isso duas vezes. Diga uma coisa. Foi parto normal? Foi, foi super normal. Meu deus. Calma, mamãe, o que você quer? A gente para, essa criança vai ficar bêbada. Ela bebe desde seis meses, didato. Como que ela alcançou a bebida alcoólica? Como aconteceu isso? Eu dei um pouquinho na chuquinha. Porque ela se acalmava. Ela é uma criança muito agitada. E quando eu botava na chuquinha, ela dormia dois, três dias. Dá, 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 dá! A pirata é pra ela, pô! Vai, dá, dá! Mas você tem que controlar isso. Isso é toda hora, eu não consola isso. Olha, eu procurei os alcoólicos anônimos. Eu levei ela pra me fazer companhia. Mas resolveram deixar ela lá e me mandaram embora. É verdade. Falaram que o problema tá com ela, não tá comigo. Eu trabalho o dia inteiro na 4x4. Eu sou puta durante o dia. Você é o quê? Sou puta. Eu vendo e eu conto. E ela, foi? Ela, ela tem pai ou você não sabe quem é? Eu não lembro direito. O braço ou sei de quem é? Esse braço... Chega! Ah, calma. Vai, desculpa. Vai, vai, desculpa. Chô, chô! Volta aqui, criança linda. A maquiagem... Chega, cara. Bom, já está de volta a psicóloga. Priscila, o que você acha desse caso? Acho que é super normal as pessoas beberem. As pessoas começam a beber muito cedo. Oh, baleia, sai daqui. Oh, baleia, sai daqui. As pessoas começam a beber super cedo, porque se entregam a problemas espirituais. Os problemas espirituais... Os problemas espirituais influenciam as pessoas a beber. E, sinceramente, eu acho que... Sinceramente, eu acho que... Car, 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 car! Oh, rinoceronte! Eu odeio o canto. Eu odeio criança. Estou falando sério. Car, car, car! Car, car, car... Pera que, car... Car, car... Me diga uma coisa, Ingrid. É... Ela teve babá, você trabalhava, tinha alguém que cuidava dela? Não, não. Entregava ela pra mim a pombadreira mesmo, que tinha que cuidar. Se ela ficou assim, até fumar maconha, ela já tá fumando. Vixe, criança evoluída. A sabaleia pegou meu café. Ah, esse é café? Poco na lata, porque eu dou patrocinador. Isso não é uma criança. É praticamente o Exu Menino. Car, car, car! Quer de novo? Car, car, car! Imagina, quem é aquela pessoa que tá no cabalinho? A babá, a babá que influenciou... Eu estive estudando o caso sobre alcoolismo na infância. Car, 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 car! 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 Isso é de verdade. Da, 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 da... Da, 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 da... Eu estive estudando o caso sobre alcoolismo na infância. E eu descobri que todo esse processo que desencadeou uma baleia desgraçada, pega a burra. Não joga cachaça na casa que vai ter a rimar os espíritos, vai dar, do lado da burra. Então eu estive estudando o caso dessa horta infantil. E ela foi muito influenciada pela babá. Porque nós tinha uma babá, uma babá que fez aquele filme A Mão Que Balança o Berço. E essa babá que influenciou todas as... Entra aqui, ô, desgraça. A babá, o nome da babá é Consuelo... 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 Consuelo Leandro. Consuelo foi a babá que influenciou. Por quê? Consuelo... Dava bebida para a da... A da, da, da... Da, ô, da, da, da... Da as costas, vai tomar no pulo, galera. Então, da, 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 da... Foi muito influenciada por Consuelo. E Consuelo... Consuelo chupava a xereca de Dadá. Quando o Dadá estava bêbada. Então, era uma... Uma história de alcoolismo, assédio sexual e possessão demoníaca. Que Dadá sofreu. Dadá é uma criança muito sofrida. Dadá, 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 Dadá... Ai, sabe irritão, meu Deus. Calma, Dadá, Dadá. Chega! Não, ó... Ó... Que difícil! Calma, calma. Calma, já. Me desculpe, deu... Deu falar, gente. Mas eu acho que eu tô programecado. Porque você pensa que tá onde? O planeta suja. Ai, então você... Chegou o planeta, né? A suja é você. E essa você tá abusada, né? A criança... A criança realmente Tem razão em bebê. Só foi criada por você, meu amor. Puta que farinha. Você é muito ruim. Aqui... Dadá, Dadá, Dadá... Temo, 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 temo. Temo, temo. Temo, temo. Temo, temo, temo. Temo, temo, temo. Temo, temo, temo. Temo, temo. Temo, temo. De novo, parece que tá com a olha, picha. Ô, Dadá, chega Dadá. Picha, para de parar de dar. Para de parar de dar. Picha, agora tá quente pra... Isso é do chuveiro, essa porra. Picha, agora tá quente pra dar. 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 Ó, vamos agravar, com um cara. E como que é? Então, o que que você acha que, pra finalizar, deve se fazer com a baleia dinossauro ali do lado? Picha, agora tá quente pra dar. Eu acho que, simplesmente, se essa criança morar com a mãe num prédio no quinto andar, é só cortar a tela de plástico, empurrar ela lá de cima, deixar ela cair. Porque a criança vai cair, não se escora na tela, porque senão vai marcar na roupa a tela. Quando a perícia chegar, você empurra ela lá de cima, tá? E, se iam morrer, compram os cachorros Hot Valley e dá pros cachorros comerem. Porque isso aqui, ó, isso aqui foi dado pros cachorros comerem. Mas os cachorros não conseguiram. Ficou igual mordida de mosquito no corpo dela. Então, a gente resolveu dar de comer pros dinossauros. Mas, realmente, rejeitaram. Então, desculpa, Elisa Samudio, parabéns. Você é maravilhosa, você é uma sobrevivente. Você é uma sobrevivente. Dá, 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 dá. Dá um coiol quando for despedida da Lemoy. Dá, 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 dá. Dá, dá, dá o horário da Missa da Lemoy. Dá, 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 dá. Picha, ela tá fugida. Ela tá rindo porque ela foi demitida que aqui eu fiz também. A Suzy também! A Suzy também! A Suzy também, caralho! A Suzy também, caralho! Não, querida, não foi desmentida. Eu que não disse aqui, paga muito melhor para baixo. É o que você fala, eu não sei. Tá, 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 tá! Sente ela, Suzy! Se você quiser saber se ela foi demitida ou não, liga para a 0800-400-500... Virona! Quero ganhar nos 2011, 07, pra 2 a 7 reais. 08 da pilota! A pilota é de 2 reais, a esperança da revista e bem mais. E tudo em teletom. Ah, eu deixei a discussão. Os aplausos pra Karim, carão! Não, viu? Que diabo! Eu fui, eu fui no programa aquele... Qual é o negócio? É... Amor e Sex. Que orgulho essa música mais cinquenta mil vezes. Tá falando nessa maravilha. Parabéns, você apareceu tanto na Amor e Sex. Samara, eu te amo! Olha, eu era o ponto vermelho ao fundo. Ah, mas foi divertido. Por que? Pra você dar xoxão também? Ah! Pior que a hora que apareceu a Samara Muricet, isso apareceu e ia dar... A perninha assim, ó. O joelho pra dentro. A perninha aberta, assim. E a Samara... Já começou com a Samara, depois nunca mais a Samara apareceu. Apareceu como assim? Tipuleia? Arrubou a tibuleia ou de homem? Tem até que nem pensar bem direito. Porque foi muito bem. Sério! Só chamava pra Marcelo Souza. E você? Passou aonde? Ia passar quarta-feira no SBB. Eu vou esperar até a próxima quarta-feira. Bicha, meu Deus, foi com quarta-feira. Semana passada, essa aqui, louca no Facebook. Aveluma, é agora. Aquela foi no... Se ela dança, eu danço. É, vou passar, vou passar. Acabou o programa e é bicha nada. Essa semana, eu acho. Agora é essa semana, assim. Arrasou. Quem foi? Eu acho que eu sou amanhã. Você é sexta, Globo Repórter. Eu também tô passando toda semana naquele canal que mostra os anéis. Só a mão. É a minha mão que tá ali que eu tô botando a mão ali. É aqueles que eu tô botando o crédito, mas é a minha mão. Aqui, ó. Eu tô mostrando, aplausos! Eu tô mostrando, caralho! Eu, ó! Hein? Eu, ó! Ah! E aí, não tô nem pra dar um outro, hein?